Vou me mudar, finalmente, podendo compartilhar aqui com vocês essa novidade, agora que já tá tudo certinho, chaves em mão Então eu posso contar aqui pra vocês que esse sonho vai se realizar de morar sozinha Nossa, tem anos que eu penso nisso, que eu me programo pra isso, né, me planejo pra isso acontecer E agora, aos 30 anos, que é bem a idade que eu pensava realmente em sair da casa dos meus pais, em ter uma vida nova Isso vai se realizar, esse sonho tá acontecendo Eu acho que 30 anos é um marco muito grande na nossa vida, acho que principalmente pra vida de uma mulher, né Que é quando ela se transforma ali, enfim, 30 anos são os novos 20, 30 anos é quando a mulher tá mais segura de si Enfim, eu tô adorando essa idade, mas junto com ela é claro que vem também as responsabilidades e tudo mais Mas faz parte da vida, né, eu não quero deixar de ter responsabilidade, por isso eu vim aqui contar pra vocês isso também E incentivar vocês a saírem das zonas de conforto de vocês, sabe, e criar a vida de vocês, a experiência de vocês Porque é isso que faz sentido na nossa existência, né, a gente conseguir tá sempre se superando e crescendo E evoluindo como pessoa, evoluindo nos relacionamentos E eu acredito que com a pandemia a gente mudou muito, né, assim, nossa forma de enxergar a vida, o futuro Eu acho que vários sonhos, vários planos foram interrompidos pra dar lugar a novos planos e novos sonhos Bom, comigo não mudou tanto porque o sonho que eu tô realizando agora já é um sonho que eu queria antes Mas eu acho que se intensificou mais ainda com a pandemia E essa coisa da gente ficar mais em casa, ter que cuidar mais do nosso lar, do nosso espaço, do nosso ambiente Nossa alimentação também, pra garantir que a gente tenha essa proteção do nosso organismo, né E alimentação, exercício físico, tudo isso faz com que o nosso corpo responda melhor Então pensando em tudo isso, eu cheguei a essa conclusão de que essa era a hora pra mudar, pra sair mesmo de casa Então comecei a ver apartamentos uns 6 meses atrás Pesquisei no Quinto Andar, enfim, vários sites desse no Loft Vários sites que divulgam apartamentos aqui no Rio E durante 6 meses fiquei então vendo, visualizando, sonhando Fazendo todo esse movimento, assim, mas nada muito concreto E eis que 2 meses atrás eu fui visitar um apartamento, que é esse que eu vou me mudar agora Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi esse processo De achar o apartamento dos meus sonhos E também a minha motivação pra sair de casa, né Porque por mais que eu ame morar com os meus pais Eu moro com eles desde sempre Enfim, eu tenho muita gratidão a eles por tudo que eles me proporcionaram E continuam me proporcionando até hoje Mas eu acho que aos 30 anos a mulher precisa caminhar sozinha, né Quando ela não vai casar, não vai ter filhos, enfim Também é um momento dela sair de casa e ter a sua própria vida independente, sozinha Então por mais que eu ame ficar com eles aqui Eu acho que essa é a hora de sair Até já deveria ter saído antes, né Nossas mães, enfim No passado a gente costumava sair antes de casa mesmo Até lá fora é muito comum, né As pessoas saírem de casa na época de entrar na faculdade e tal Mas aqui é um pouquinho diferente, enfim Então vamos levar isso em consideração E apesar de eu já ter morado fora com amigas Já ter feito intercâmbio, morado em casa de outras famílias e tal Eu nunca morei de fato sozinha E eu sou uma pessoa que eu amo ficar sozinha Eu não tenho problema nenhum com ficar sozinha Eu não fico em depressão, nada disso Quer dizer, até hoje nunca aconteceu, né Vamos ver agora eu morando sozinha Mas eu tenho certeza que eu vou me sair bem nessa Porque realmente eu gosto de ter o meu espaço De cuidar das minhas coisas, de ficar em silêncio Então eu acho que eu vou tirar de letra Eu acho que a maior dificuldade vai ser Cozinhar, organizar tudo, limpar a casa Enfim, não quero nem pensar nisso agora Mas vai ser um desafio super grande E eu tô super pronta pra isso Queria aproveitar e perguntar pra vocês Se vocês moram sozinha Como foi a experiência de vocês de se mudarem De começarem a morar sozinha E terem que cuidar de tudo Administrar uma casa, né Que é uma coisa que é difícil, né Principalmente hoje em dia Onde os gastos são muito altos, né Então me contem aqui nos comentários Se vocês já moram sozinha Se vocês têm sonhos de morar sozinha Planos Enfim, quero saber como que vocês estão aí Em relação a isso Mas continuando aqui a minha linha de raciocínio Em relação à minha mudança Esse processo de procurar um apartamento Foi uma coisa um pouco frustrante, eu diria Porque assim, a gente sempre imagina Que quando a gente vai se mudar A gente quer se mudar pra um lugar melhor Do que a gente tá Ou pelo menos que seja arrumadinho Direitinho E eu vi muitos apartamentos legais Mas eles sempre tinham o mesmo problema Que era o seguinte Eu amava a sala e o quarto Mas o banheiro e a cozinha Não estavam muito legais Ou então vice-versa, sabe A cozinha e o banheiro eram ótimos Reformadinhos Mas o resto da casa Estava caindo aos pedaços Enfim, tava procurando aqui Pela Zona Sul, no Rio de Janeiro Que é um lugar caro, né Os apartamentos aqui são super valorizados E não dá pra gente fechar qualquer coisa Então tinha que ser uma coisa muito certinha Então eu fiquei procurando, procurando, procurando Não encontrei nada assim de muito especial Até que uma amiga minha Me falou de um apartamento Que estava disponível Que é até de uma conhecida minha Que é da minha ex-chefe De quando eu trabalhava na Dermage Ela morou nesse apartamento Por uns 5, 6 anos talvez Foi ela que reformou ele inteiro Isso lá em 2014 Mais ou menos 2013, não sei muito bem Eu acompanhei esse período Em que ela morava lá Eu achava já o apartamento lindo Super bem decorado Com cada detalhe muito bem pensadinho Enfim, era um apartamento realmente dos sonhos Mas pra mim aquele sonho tava muito distante E aí quando essa minha amiga Que é amiga em comum com ela Falou que esse apartamento tava disponível Eu falei, ah, então é pra ser esse É pra ser meu Eu quero morar lá E esse foi um momento super decisivo Pra eu começar a entrar em ação mesmo Então eu fui visitar o apartamento E de dois meses pra cá Então depois de visitar Depois de ter certeza de que era isso que eu queria Eu fiquei nesse processo de fechar E agora que estou com tudo ajeitadinho Pronta pra me mudar Bom, eu não sei ainda que dia exatamente eu vou mudar Porque eu acho que eu vou fazendo essa mudança aos poucos Eu tenho muita coisa pra organizar aqui ainda Pra levar pra lá E tudo mais Eu quero mostrar também pra vocês o apartamento vazio Esse é o próximo vídeo que eu pretendo fazer Que é um tour pelo apartamento vazio Não tão vazio assim Porque ele ainda tá com bastante coisa Vai ficar com bastante coisa Mas de qualquer forma Eu ainda vou comprar sofá Televisão Mesa com cadeira pra sala Essas coisinhas Apesar de já ter uma cama lá Ter o fogão O banheiro também já com tudo arrumadinho Aliás, o apartamento é uma graça É tudo de muito bom gosto Sabe? Essa minha chefe tinha um gosto excepcional Então eu tô muito feliz de estar indo pra um lugar que alguém cuidava bem Sabe? Tinha todo um carinho Bom, então eu vou fazer essa mudança aos poucos Quero mostrar pra vocês aqui esse processo também Pra inspirar quem tiver de mudança também Ou então pra quem quiser saber como é Eu nunca me mudei assim de fato Então também não sei como vai ser Vou aprender junto com vocês aí nos vídeos Contar um pouquinho pra vocês do processo Sei que vai dar um monte de trabalho Algumas coisas não vão sair como esperado Mas é isso Quando a gente tá pronta pra assumir uma nova etapa da vida Eu acho que é assim mesmo, né? A gente tem que arriscar Tem que se jogar E essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês, sabe? Porque às vezes uma mudança de apartamento Não é só o ato de você mudar por si só, né? Mas toda uma mudança de vida Um crescimento E é isso que eu espero daqui pra frente Com a minha vida E inclusive vai ser uma mudança total, né? Porque assim, eu vou começar a planejar mais a minha alimentação Eu quero aproveitar e me matricular numa academia Que tem ali do lado Porque eu não tô fazendo nada de exercício ultimamente Então vai ser realmente uma grande mudança Eu quero muito que vocês acompanhem essa mudança Tanto aqui quanto no meu Instagram Então se você ainda não me segue por lá Me segue também É arroba amanda.cramer Vou deixar aqui Tá sempre aqui na descrição do vídeo Então é super fácil de achar E vai ser uma nova fase Quero compartilhar com vocês todas as minhas ideias de decoração De estilo de vida mesmo De como organizar a alimentação da semana Acho que a gente vai ter bastante conteúdo pra gravar por lá Eu vou adorar gravar isso tudo pra vocês Compartilhar um pouco mais Além de que eu quero começar também A conversar mais com vocês no meu sofá Quando eu tiver meu sofá pronto lá Conversar mais de lá Falar sobre assuntos que me interessam muito Que eu acho que interessam vocês também Porque eu já percebi aqui pelo canal Pelos vídeos mais assistidos Que vocês gostam bastante de ouvir sobre autoconhecimento Espiritualidade e toda essa parte que eu também amo falar Então eu quero trazer um pouquinho mais disso pra vocês Além do que eu acho que eu vou mudar muitos hábitos também Eu quero começar a acordar mais cedo E eu acho que lá eu vou estar me sentindo mais confortável De fazer a minha vida independente de outras pessoas No caso dos meus pais Então acho que vai ser super legal Espero que vocês gostem desses vídeos de aqui por diante Esse vídeo aqui era só pra comentar com vocês mesmo Compartilhar e dividir essa felicidade que eu tô aqui E estimular que vocês também corram atrás dos sonhos de vocês E que vocês, se quiserem mudar, se planejem pra isso Ou se vocês acham que tem que se mudar rápido, imediatamente Enfim, não é tão fácil assim, né? As coisas demoram, levam um tempo Eu mesma coloquei 30 anos como limite Mas eu queria ter me mudado mais cedo Mas nem sempre a gente consegue, tanto financeiramente quanto de maturidade mesmo Conseguir mudar pra um lugar e morar sozinho Então hoje é um dia muito especial pra mim Porque eu acabei, nesses últimos minutos, de receber a chave aqui E queria terminar esse vídeo perguntando pra vocês O que vocês querem ver dessa nova fase da minha vida Eu tô super aberta a falar sobre qualquer coisa Eu quero ter a minha vida exposta aqui Mas não pra mostrar a minha vida e sem pra ajudar vocês Agora mais do que nunca Então eu acho que essa parte de preparar alimentos De motivar com novos hábitos Meditação todos os dias Academia, enfim, exercícios físicos, né? E também do cuidado com a pele Com o cabelo, enfim Essas rotinas, né? De cuidados Eu quero muito compartilhar, trazer isso pra vocês Trazer dicas de óleos essenciais que eu tô usando Ai, gente, é um universo inteiro, né? Que a gente pode conversar aqui Tô muito animada E, enfim, o vídeo de hoje era só mesmo Pra contar pra vocês dessa novidade Espero que vocês gostem Espero que vocês me ajudem também A me guiar aí por esse novo caminho Essa nova trajetória E que eu quero que vocês façam parte também E queria deixar registrado aqui no YouTube também Esse momento de felicidade Pra daqui a alguns anos eu poder olhar pra trás e falar Nossa, aquele dia, foi o dia que eu recebi a chave Tava tão feliz E, enfim, espero que dê tudo certo Vai dar tudo certo E por hoje é só Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês O que vocês acham que a gente pode fazer Pra melhorar aqui esse canal, né? Nessa nova fase Que eu vou entrar E que vocês que me acompanham também vão poder usufruir Beijocas e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho